Eita, a justiça tarda, mas não falha, né não? E como é que tá a justiça a favor do povo? Justiça, meu povo, é segurança pra andar tranquilo e favorável É doutor pra atender no posto de saúde É professor e criança na escola Pra melhorar de verdade, nossa cidade quer o novo Nossa cidade é do povo, e do povo sempre será O povo clama por justiça há muito tempo Eu lembro bem, não me sai do pensamento Muitas promessas que um dia iam mudar Mas não foi não, só que iriam enganar Agora o povo quer mudança e compromisso Muita coragem pra acabar com tudo isso O novo tempo agora já vai começar E o povo quer o melhor pra Cuiabá Para mudar pra melhorar tem que ter fé Já decidi, o meu voto é Júlia Para mudar pra melhorar tem que ter fé Já decidi, o meu voto é Júlia Para mudar pra melhorar tem que ter fé Eu voto 12 Meu voto é Júlia Para mudar pra melhorar tem que ter fé Já decidi, o meu voto é Júlia Para mudar pra melhorar tem que ter fé O que é isso?